Não posso ficar, não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã Se eu perder esse trem, que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Mas além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou um filho único Tenha mãe, a casa pra olhar Apí-lo daca, apí-lo daca Apí-lo daca, apí-lo lirigai Não posso ficar mais um minuto com você 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 Só pra olhar Quais, quais, quais Faz carimundo Faz carimundo Faz carimundo Bax, que bom Barabá Obrigada.